E agora vamos receber ela que nasceu em Manaus apesar de ser brasileira ganhou os palcos do mundo cantando em inglês e é também através da internet como esse coreano aí é lógico que eu vou trazer, esse palco traz todos e ela é explosão um dos fenômenos da música internacional avançando o México, avançando em toda a América Latina Panamá, Lorena Simpsons Sábado, Tinto Total Hey Lorena Jack Musil, Internacional do Brasil Milhões de acessos na internet E aí E aí Eu quero sentir emoções Eu quero te abraçar em minhas mãos E nunca deixar de te solucionar Para sempre estar por seu lado Você me ama 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 Tchau. 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 Parabéns, parabéns. Olha, o coreano estourou essa música dele da Coreia para o mundo. E agora a Lorena está fazendo a mesma coisa do Brasil para o mundo inteiro. Gostaram? Gostaram? Parabéns, Lorena, parabéns. Muito obrigada. Quantos anos você tem? 25. Você é de Manaus. Sou de Manaus. Beijo para todo mundo que está me assistindo em Manaus, hein? Manauara. Manauara. Parabéns mais uma vez. Parabéns ao Felipe. Muito obrigada.